E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Esse aqui não vai dar esse começo, você é fraco pra caralho, quando eu rimava eu tava me assistindo do peço Só que isso aqui é tempo fofinho, isso aqui não é descomer, é kit, isso aqui não é porra nenhuma aqui, eu vim do Rio e você é só um bicho Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato, por que não desafiou o mundo quando teve oportunidade? Por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade, tenho me desafiando os versos que eu ponho, cê nunca é metade Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos, mano, pra mim tudo foi retrocesso Se você quer vir, mano, dessa maneira, deixa pra que eu mego o começo Eu não tô dentro do poço, só que agora você não fudeu, eu não tô dentro do poço, faz favor, pai, guardeiro, que sai do meu No começo, sai do meu, que sai do meu, que eu saio do que tá no meu poço, nesses que eu já matei lá no policial Eu não te vou, 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 eu não te vou Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo, tá vendo qual que é? Só tá 1x0, só acaba quando é rock do jogo Até então, cê vai ver o qual que é do combate, agora vai ter um jogo de fight, aí cê busca rebante no quase Para de rebante no quase, meu mano, sabe que eu sou sagaz Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz Tá 1x0 pra mim, e agora o assunto tá difícil de correr atrás Quem corre atrás é só quem tá perdendo, eu faço a bola correr enquanto cê acha que é o tio rei, mas não tá se perdendo Porque agora o bagulho vai ser diferente, cê acha que é bom porque largou na frente de virada, é pena gostoso Pega minha mente Tá correndo atrás, meu mano tá ligado, tu tá de marola Johnny tá do pick, diva, vem babê Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola Não aguento, não aguento, não aguento que se calore E se tu for zagueiro, eu vou comprar um carro Que pra mim é só se for retrovisor Não retrovisor, porque é zoado Só tô tirando retrovisor, porque você ficou no passado Pega a visão, porque você acha que é bom, mas já ficou no quase Aí nem bater, cê correu mais da bola É por isso que cê não alcançou o meu passo Viva de três, dois, um Viva! No lado sempre com o passo à frente Pensamento gigante E caminhando sempre na paz gigante Hoje eu vou matar o Alexandre Porque eu sou big, porque eu cresço mais ainda Quando o jogo é grande Independente de onde for o lugar Até porque tem uma coisa que eu vou te lembrar Você não lembra quando eu saí de SP Já nascei no RJ No meu estado, não vou perder O meu danço é imaturo Faço um pistário no meu peito, eu lavo um furo Ele vai cantando, o pistário é imaturo Quem pensa no passado, não evolui o futuro Aê! Só vai começar assim Esse cara falou até que ganha de mim Ganha de mim? Até tolero Você ganhou o alê do passado Então o alê é dois pontos zero Dois pontos zero Mas que legal Gente, esse ataque eu nem levei a mal Você foi dois pontos zero E ficou mal Era bom e ficou ruim Dois pontos zero Esse é o Nescau Então não vote Eu sou Nescau e vou espantar a vaca do Torte Aê! Pode me fugir Pode me fugir Vamos filhar pra mim Fala mentira, toma rima A verdade toma U Não rima não comigo Cê toma no meio do cu E não pega atenção Seu arrombado Porque você não tá preparado Pra representar os braços Tá ligado? Viu quanto o homem está ali Esse cara tem cara Tem que bater vara Fazendo uma rima Esse cara tentando Tô sabendo que não tem a mano Ele fala Ele fala que eu vou tomar no cu E a rima é rara E a mancha soltando Tô pelo cu Eu tô na cara Ele tá na cara Sinceramente mano Cê não tá mandando uma rima rara Porque as suas rimas Quem é pouca Não se garante com um burrisinho Com a palavra que sai da sua boca Então a lei me zeta Se tu garante com a sua Sua vida vai ser uma merda Vai Verso desmonta E a aldeia Primeiro round Já tá na minha boca Fala, fala, fala Boa noite Deixa eu te deixar pra depois Agora é a rota E eu sei que é nós dois Sem mal pra sentir Eu estou bem inteira Cê vai acordar depois E vai acordar dando bom dia Tá tendendo? É assim que vai ficar Fim todos e agora Fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça Então não tem problema Me cu da luz a puto E hoje a revolta da viena Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo Cê recuso Boa noite Agora sofre Eu arrepio Bom dia, Prado Cê tá bem Depois desse desafio É sério Por aqui Meu mano Cê nem é aliado Cê recuso Boa noite Noite é boa Cê amassado Enquanto Na moral Meu mano Tá bacana Infelizmente O Rucão Me leva a cadeia na cama Porque cê tá rimando Dentro da bolinha E aí, Prado Bom dia Cê curtiu Minha nova folhinha Tá com a cabeça De frio Prado Como cê tá Depois desse desafio E vai Que eu tô tranquilo Calma Precisa de teri Me conta você Como é que tá Na UTI Então fica pra você Coloca na estante Pra conseguir aprender Pega um pouquinho O porcento da minha essência Pega um pote pra você Tá me sorvendo inteligente E aí, Prado Você tem provocação Por isso que eu me joguei Na rima e no mundão É sério Eu faço rap com a emoção Tô cabeça na minha instante É termo de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Pai, hoje não vai ter como um pato Nós cê é a zona Morte, Neste, Norte e Sul Tá ligado? Agora você pomou no cu Se esse jogo no mundão Vai fumar o dedo Rau O buraco é o rau Então pega o dedo Se esse jogo no meio do teu cu E quando Agora eu tô falando Tá ligado Eu vim provar Só rap E a rua é paixão E aquelas palmas de ser Amorado Tá sofrido Sabe que eu já tô de molho aqui Matos MC Tá com fogo até no olho Pois Independente Hoje eu tô causando um alvoroço Pega a garrafa Cente de mágoa Porque eu te jogo no fundo do poço Pai, hoje não vai ter como um pato Tá tranquilo, irmão Tá ligado que eu vou te falar Que agora não é só com o fundo do cabaço Você até falou Mas cê tá ligado Que você nunca vai conseguir fazer Da maneira que eu já faço Falou que já me pôs no fundo do poço Esse é o esforço Tira meu espaço Eu já tava Você chegou atrasado E no fundo do poço Foi onde eu dei o meu primeiro passo Pai, já chega Sabe que você é freguês Toma papo a ovo Traguejando comigo de novo Acho que não aprendeu nada Da primeira vez Eu já tô de molho E eu quero te matar Mas no fundo do poço Não abre minha bala Porque eu já nasci lá Passou a eu vou gaguejar Quantas vezes for necessária Quantas vezes são precisadas Pra mim nunca mais gaguejar Não vai ser contra você Conta qualquer um que tiver na minha frente Eu tenho muito pra ensinar Muda pra entender Eu errei de novo Você falou do erro de novo Vamos ver Eu deixei a minha conta pra explodir Se você pisar nele eu me fumo Todo esse jogo Você fez o jogo Você se fudeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Mas eu falei que eu não tô no jogo Por isso que eu não tô no tabuleiro Prado você vai perder sete ver Porque eu que decidi os três sete erros Tá em calo que eu vou te bater Ou sem vontade O prado já tá no caminho Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vim não te batir Eu tô sozinho Sabe tudo que você já tá perdendo Tá ligado tudo aqui Eu sigo meu caminho Eu tenho erros pra compensar Por isso eu tenho que aceitar E sou muito melhor que esteja em ti O que eu vou te bater O que eu vou fazer Você tem que acalar a sua Vem Eu badei em você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do game No jogo o jogo Porém não querem Que hoje eu deixo você Sem só game pay Pra mim no mano Deu um papo torto Na zona de conforto Agora eu te entorto Claro que a morte tá na minha frente Eu tô no meu encruzilhado A minha entrega seu corpo Quando começa a pin Quando eu quimo meu mano É feliz em rim Tá aqui e você já sai pianim Não é o dead pro Alguém meia Pede pro THZ Apanhola para esse Cê não tá entendendo Que na batida Eu tô entre os meus Você falou que você Vai me entortar Eu sou o homem torto Que foi mandado por Deus E aí? Cê tá tirando Por isso eu tô matando Cê não tá entendendo Seu cuzão É melhor você chamar Até o Kratos Porque eu falei A grande de Deus E ele está na minha mão Ele não tá na tua mão Kante tá na tua frente Fazendo rima improvisada Cê não entende nada E tua postura torta Hoje eu indirei Tuna porrada Você tá ligado Meu mano Eu tô mais à frente Quanto eu quimo meu mano Eu sou deficiente Sempre coerente Eu quero o Kiss Nem no bolso Eu não sou gigante de aço Eu sou homem de carne e osso É assim mesmo Cê não tá entendendo Porque esse MC Na minha frente é bobo Cê tá pisando no que toco No que eu que sou o dono Vem dando o tapa Que bota soco Pode botar soco Cê queimou pouco E sua firma truta Não foi nova Sai homem de carne e osso É esses memos Que eu tô acostumado A guardar na copa Quando o punk tá treinando O bagulho é diferente Eu falo pro DMX Igual você Quer me enfrentar Seja coerente Não Eu não vou ser coerente Até porque meu mano Eu mando papo pra tu Você guarda até na copa É um bandido da luz vermelha Só que cê tá trombando O cara do céu azul É isso mesmo Cê vai apanhar Por isso que na base Agora então pode pá Você é acostumado A enterrar os caras Em que aí Se eu voltar e te enterrar Cê pode até me enterrar Sinceramente Eu já tô morto Quando eu faço improvisado Eu sou um cara Me empolado É o homem do céu azul Eu vim deixar o seu céuzinho nublado Ei Sabe bem que eu ringo Xingo Mano eu tô de certeza que é assim Eu causei seu fim Hoje vai chover Já que você não rimou nem um bingo Eu ribei a chuva inteira Tá de brincadeira Vai deixar ele nublado Ai Eu vou deixar o céuzinho nublado Eu sou terra SP Isso eu tô acostumado Cê tá tirando Cê não tá entendendo E agora pode pá Eu vim bater Isso é RAP Eu fiz um chão chover E o canto chorar Dá pra dar palmas Dá pra dar palmas Dá pra dar palmas Dá pra dar palmas